Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Fernanda e você está no meu canal, o Canal da Artes. E hoje eu vou ensinar para vocês algumas ideias de pintura feita com canetinha, com tintas e alguns materiais diferentes que eu acredito que você tem aí na sua casa e você vai poder também criar essas ideias comigo. Então assiste esse vídeo até o final, já deixe o seu like para eu saber que você gostou dessas ideias, comente aqui embaixo também qual ideia você gostou mais, qual ideia que você irá fazer e se inscreva no canal se você for novo por aqui, porque assim você vai acompanhar todas as minhas artes. Então vamos lá, vamos ver como é que se faz essas ideias? Para fazer a primeira ideia, eu usei essa folha A4 com 180 de gramatura. E eu cortei a folha no meio e depois dobrei uma das partes para fazer essa primeira ideia como um cartãozinho. E eu usei este plástico, que é aquele para guardar folhas ou documentos em pastas. Eu usei este porque ele é bem liso e eu também escolhi algumas canetinhas coloridas da Tris para criar o efeito aquarela com essas cores. Eu fui pintando algumas faixas com cada cor de canetinha, com mais ou menos o tamanho do papel, onde eu irei traspassar a tinta depois. Eu usei um pincel mais largo para passar um pouco de água por cima de toda a parte do papel onde eu irei colocar a tinta. Então, depois eu virei a folha de plástico pintada e posicionei bem por cima do papel e fui passando assim o lado da mão para espalhar bem a tinta. Tome cuidado para não passar a unha ou a ponta do dedo, porque às vezes pode ficar com algumas linhas riscadas na pintura. Depois eu fui tirando o plástico por inteiro, desta forma. E se ficar algum excesso de água e tinta em algum lugar, você pode tirar usando um pedaço de papel guardanapo. E a pintura com efeito aquarela já está pronta. Agora é só deixar secar. E depois que secar, você pode fazer um desenho ou um lettering por cima. Fica muito bonito. Eu vou mostrar algumas ideias de desenhos que eu fiz para criar os meus cartões. Eu desenhei o castelo da Disney e depois passei canetinha metálica por cima. Acho que fica bem legal desenhar silhuetas por cima dessas pinturas com efeito de aquarela. Olha só como fica bonito o resultado. E nessa outra ideia, eu fiz a silhueta de uma árvore e também coloquei alguns pássaros nela. E para finalizar, eu fiz alguns detalhes com tinta branca para dar um pouquinho de luz. E achei que ficou bem legal também desta forma. A próxima ideia, também usei canetinha para fazer pintura com efeito aquarela. E para essa ideia de pintura, eu vou usar este desenho fofinho que eu fiz do Hilakumar. E nós vamos precisar de canetinhas coloridas, um pote com água, pincéis e tampa, que pode ser deste tipo de lata ou então de plástico. Comecei pintando com a canetinha por dentro da tampa. Depois peguei um pouco de água com o pincel, misturei na tinta da canetinha. E aí eu fui pintando o desenho. Fiz dessa mesma forma com as outras cores. Se você quer que a tinta fique mais clara, é só pôr um pouquinho mais de água no pincel. Agora, se você quer que a tinta fique mais escura, é só pegar mais tinta da canetinha e menos água. E se você quiser aprender este desenho, é só clicar aqui no card que eu ensinei o passo a passo dele em um outro vídeo aqui do canal. É bem fácil e eu acho que fica com um efeito tipo aquarela bem bonito. E se você tem várias cores de canetinha, vai conseguir pintar várias cores com este efeito aquarela. Deixe seu like se você já está gostando destas ideias. Depois que secou bem, eu contornei todo o desenho com canetinha preta. E olha só como ficou o ursinho Hilakumar, pintado desta forma. Achei que ficou muito bom. E vocês? Comente aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam desta ideia. E não se esqueça de ver o passo a passo para fazer o desenho do Hilakumar aqui no outro vídeo do canal. E eu vou interromper um pouquinho o vídeo agora para falar de uma novidade aqui do canal. Eu criei uma caixa postal, então vocês agora podem me mandar cartinhas. Então, é só vocês verem aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o endereço, a caixa postal, tudo certinho para vocês me enviarem a sua cartinha. Vocês podem me enviar uma arte ou alguma coisa fofa, o que vocês quiserem. E quando eu tiver algumas cartinhas, algumas coisas legais, eu já vou mostrar em um vídeo aqui do canal. Tá certo? Então, peguem o endereço, façam suas artes e depois mandem para mim. E vamos continuar o vídeo. Para as próximas ideias, eu usei tinta colorida da Acrylex. Eu vou começar mostrando como fazer essa árvore colorida de uma forma bem fácil. E ela pode virar um lindo quadrinho decorativo. Comecei pintando o tronco da árvore com tinta preta. E é só fazer uma forma um pouco mais larga e comprida, como eu mostro no vídeo. E depois eu fui criando alguns galhos um pouco mais grossos na parte de cima do tronco. E depois eu puxei mais alguns galhos finos nas pontas. Aí é só deixar secar um pouco. E enquanto isso, já fui preparando o pincel que será feito com esses cotonetes. E é só você juntar de 8 a 10 cotonetes e os prender bem com um elástico. E pronto! Seu pincel diferente já está pronto. E depois é só pegar um pouquinho das tintas com o cotonete e pintar por cima dos galhos da árvore. Depois você pode criar a parte do chão com as mesmas cores da árvore. Ou pode fazer primeiro o verde e depois pintar a parte colorida por cima. E depois que pintar a parte colorida da árvore, você pode dar uma reforçada com a tinta preta em algumas partes dos galhos. E com um só cotonete, você pode criar alguns pontos com as cores que usou para fazer como se as pétalas ou as folhas estivessem caindo. E você também pode fazer algumas silhuetas embaixo da árvore. Por exemplo, um casal ou algum bichinho. Nessa que já estava pronta, eu resolvi fazer um balanço. E a pintura depois de pronta, você pode colocar em uma moldura. E uma sugestão seria criar vários quadrinhos com uma árvore de cada cor para criar uma decoração bem legal. Para fazer a próxima ideia, eu separei um papel um pouco mais grosso no formato retangular para fazer como cartão. Desenhei num papel adesivo a silhueta da Branca de Neve e recortei ao redor. E também cortei deixando vazado os detalhes da roupa e da tiara dela. Colei o adesivo por cima do papel e separei as cores que eu irei pintar ao redor da Branca de Neve. Para fazer essa ideia, eu usei um pouco menos de cotonetes. Mas é só fazer da mesma forma. E eu fiz essa outra ideia com a palavra Love, feita com o rostinho do Mickey. E achei que ficou muito legal também. Depois que secar, é só você tirar o adesivo com cuidado do papel. Esse adesivo que eu usei, ele não gruda tão forte. Então, ficou fácil de tirar. Uma dica é você fazer um teste com o papel adesivo que tiver e colar sobre uma folha que irá pintar para ver se dá certo. Dá para criar vários cartões diferentes ou dá para fazer numa folha maior e criar alguns quadrinhos decorativos também. E estas foram as ideias de pinturas criativas e diferentes para você tentar fazer aí na sua casa. E eu vou querer saber como é que ficou a arte de vocês. Então, comente para mim qual ideia você gostou mais, qual ideia você também testou e fez aí na sua casa. Deixe o seu like para eu saber que você gostou. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Me segue nas redes sociais para acompanhar minhas artes. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.